Um coração de barulho, um dedo feito de sono, de mares que eu tô Entendido e de amor, e alegres que eu tô Entendido e de amor, e alegres que eu tô E sem cantar eu sair, sem vontade de voar Sem pensar que eu chego a sal, tem o que esperar E sem cantar eu sair, sem cantar eu sair, sem cantar eu sair E sem cantar eu ir, porque eu estou Entendido e de amor, e alegres que eu tô E sem cantar eu sair, sem cantar eu sair, sem cantar eu sair Amém.